Bom dia, bom dia, vamos preguiçar para este novo dia começar, ainda, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá, vamos lá festejar este dia com alegria e começando logo com uma boa história. Eu sou Sofia, estou na livraria Aqui à Gato e cá estou eu para contar boas histórias. Sim, venham visitar-nos, somos de Santarém, a nossa livraria está no Centro Histórico de Santarém e está à espera da vossa visita. Estacionem o carro do Centro Histórico, olham para o chão, veem patas de gato, sim, patinhas de gato por todo o Centro Histórico da cidade, sigam as patas e veem cá parar, duvidam, fazem mal, ou melhor, não, até fazem muito bem, têm que vir cá para tirar as dúvidas todas, é isso mesmo, e para comprovar aquilo que eu estou a dizer que é verdade, verdadinha, nada como fazer assim um belo jogo de pistas, ou como estes meninos e estes amigos vão fazer uns com os outros, vão jogar, é muito bom jogar e brincar com amigos, tragam os amigos, a família, o avô, o padrinho, os tios, os pais, os irmãos, estão todos bem, serão todos bem recebidos aqui na nossa livraria. Então vamos lá ouvir aqui esta história, Flora, Olívia e Simão, os amigos estão sempre por perto. Vamos a isso, esta história tem umas ilustrações fantásticas, é da editora Minutos de Leitura, vamos a isso. Ai, adoro estas ilustrações, Flora, Olívia e Simão, os amigos estão sempre por perto. O jogo favorito da Flora é brincar às escondidas, adoro brincar às escondidas. Enquanto eu conto, vocês os dois escondem-se, pode ser, vocês os dois, sim, vocês, pode ser? Explica ela à Olívia e ao Simão. A Flora fecha os olhos, sim, e começa a contar. Então, cinco, quatro, três, dois, um... Olha, então, já de olhos abertos, olhem-se ao redor e encontram a Olívia e o Simão logo atrás de si. Então, vocês deiam ter-se escondido. Queixa-se ela, mas nós estávamos escondidos. Assim, tu viste-nos. Oh, 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 Simão. Oh, então, mas nós estávamos escondidos. Nem conseguimos ver-te, oh, Flora. Tu consegues ver-nos, nós não conseguimos ver-te. Ah, e não é assim que se joga. Oh, oh, eu estou a ver-vos, reclama a Flora a bater com a pata no chão. Vocês têm de encontrar um sítio para se esconderem. Ah, isso parece divertido, diz o Simão. Vamos tentar outra vez. Então, vai. A Flora fecha, então, os olhos e começa a contar. Cinco, quatro, três, dois, um... Prontos ou não, aqui vou eu. E ao a procurar atrás da árvore, encontra logo os amigos. Oh, Olívia e Simão, vocês deveriam ter-se escondido, insiste a Flora. Mas nós estávamos escondidos, repete o Simão, e nem sequer te víamos aqui. Oh, não. Vá lá. Agora escondam-se como deve ser, senão não tem graça. Está bem, Flora. Pia, Olívia. Vamos tentar de novo. Pronto, então vá. Então vamos lá. A Flora fecha, então, os olhos e começa a contar. Cinco, quatro, três, dois, um... Prontos ou não, aqui vou eu. Olhem redor e... Nada. Está completamente sozinha. Não vê nem a Olívia, nem o Simão, em lado algum. Onde é que eles estão? Ai, onde é que eles estão? Ela procura atrás do carvalho. Procura, procura. Não. Não estão aí. Ai. Procura apolar por entras de daleiras. Mas também não. Não estão ali. Não. Procura para lá do grande muro do jardim. Mas não. Também não estão ali. E até espreita por debaixo dos troncos na pilha de lenha. Pelo sim, pelo não. Oh. Mas continua a não haver sinal dos amigos. Para a Flora parecia que tinham desaparecido há tanto tempo. Ai, devem estar muito, muito longe. Diz para si própria. Ou será que se perderam? Quando lhes pedi para se esconderem. Será que eu nunca mais os voltarei a ver? E a culpa é toda minha. Eu não acredito. Será que eles se perderam? Oh, pobre, pobre Flora. Mas subitamente a Flora ouve qualquer coisa. Primeiro um farfalhar. Depois um som rasante vindo de cima. E não terá sido aquilo um pio? Olham em volta e... Oh, vocês estavam aí. Encontro a Olívia e o Simão a aterrar mesmo ao seu lado. Olívia! Oh, Simão! Exclama a Flora. Que bom que regressaram desse lugar muito, muito, muito longe. Vocês estavam muito, muito longe. Muito, muito longe. De muito, muito longe. Responde aqui a Olívia intrigada. É que nós nem saímos daqui. Mas vocês não estavam atrás da árvore? Disse a Flora. Nem no canteiro das flores. Nem em lado algum aqui no jardim. Oh! Então, afinal, onde é que vocês estavam? O Olívia e o Simão desataram a rir. Oh, oh! Então, nós estivemos sempre em cima da árvore? Disseram eles. Em cima da árvore? A sério? A Flora ri também. E a Olívia abraça-a com uma asa macia. Não tens de preocupar, Flora. Diz-lhe ela. Nunca iremos para muito, muito, muito longe sem ti. E pouco depois aninharam-se debaixo do grande carvalho, ao fundo do jardim, para uma longa e relaxante cesta. Juntos, os três melhores amigos. Adoram-se, adoram-se. Adoram-se, adoram-se. E vocês já brincaram-as escondidas com os vossos amigos hoje? Não? Então tenham uma oportunidade. Ótima. Hoje. Brinquem. Brinquem muito. Divirtam-se muito. E estejam sempre juntos. Beijinhos! Até a próxima. Tchau!